O valor do desconto racional composto de um título de valor nominal de R$ 169 mil, com prazo de vencimento de dois anos e a taxa de desconto de 30% ao ano. É? Então vamos lá, família. É uma questãozinha de desconto racional composto. E pra resolver essa questão, tem que saber a fórmula do desconto racional composto. Cara, não vou ficar romantizando aqui, não. Tem que saber as fórmulas. Matemática financeira é fórmula. Legal? Tem que saber. Tem que saber a fórmula. Então vamos lá, qual é a fórmula do desconto racional composto? Vamos lá. N é igual a A vezes f elevado a t. Tá legal? N é igual a A vezes f elevado a t. Então o desconto racional composto nada mais é que os juros compostos. Tá legal? O N é como se fosse o montante e o A é como se fosse o capital. Beleza? A ideia é a mesma dos juros compostos. Tá legal? Só que o cenário é outro. A nomenclatura é outra. Tá? A ideia do desconto, ela está associada à antecipação de recebíveis. O mundo é feio. Tá? O mundo é cruel. Tudo que você antecipa, você recebe menos. Tá legal? Você tem um cheque predatado de 100 mil reais para daqui a cinco meses. Só que você quer o dinheiro hoje. Opa! Você vai chegar na instituição financeira. O que vai acontecer? O cara vai aplicar ali a prática de desconto com você. Porque você está antecipando. Então é a mesma coisa que acontece aqui na questão. Ela quer, a pessoa quer antecipar um título de 169 mil. Então se ela vai antecipar, ela vai receber menos. E como é que a gente vai descobrir esse valor? Aplicando a fórmula. Então está aqui a formulazinha. Valor nominal, que é o valor do título, 169 mil. É igual ao valor atual, ou seja, quanto a pessoa vai receber. Vezes o fator, qual é o fator da taxa de 30%. Vamos lá, fala aí para o tio Marcão. Qual é o fator da taxa de 30%. Já te ensinei a calcular. Qual é o fator da taxa de 30%. Vou até molhar aqui a palavra. Qual é o valor da taxa de 30%. Pô Marcão, é 100 mais a taxa e volta a duas casas. Então 100 mais 30 vai dar quanto? 130. Voltando duas casas, vai dar 1,30. Que é a mesma coisa que 1,3. Então vai ficar 1,3 elevado ao quadrado. Porque é o tempo, ele vai antecipar dois anos. Aí, continha de padaria. Vai ficar 169 mil. Tudo lindo. É igual a A vezes 1,69. A vai ser igual a 169 mil. Divididos por 1,69. Agora, vamos lá. A vírgula está embaixo. Aí, qual é o mnemônico? Vírgula embaixo, zero em cima. Então, se eu tenho aqui duas casas decimais. Se eu arrancar a vírgula, eu tenho que acrescentar dois zeros. Então, a continha de padaria ficaria assim, ó. Chora não, bebê. Ó. 169 mil. Coloco dois zerinhos. Dividido por 169. Aí, eu vou passar o facão aqui, ó. Pô. Pô. Vai dar um. Organizando a bagunça, daria 100 mil, não é isso? 100 mil reais. Então, 169 mil você antecipou, né? Dois anos. Você voltou dois anos, ó. Como se você voltasse. Né? 169 mil daqui a dois anos. Então, hoje, esse título vale quanto? 100 mil. Aí, pergunto. Qual foi o desconto? Pô, desconto é N menos A. Então, vai ser 169K menos 100K. 169 mil menos 100 mil. Vai dar 69 mil. Então, ele descontou 69 mil reais do teu dinheiro. Então, gabarito. Letra A. É isso aí, família. Letra A de aprovado no BNB. Tá legal? Se você quer aprender de verdade para gabaritar, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que você vai levar nesse curso. Você vai levar um curso de matemática básica para fazer essas continhas com vírgula. Às vezes, cai numa equação de segundo grau. Enfim. Você vai levar um curso de matemática básica. Você vai levar um curso de matemática para a Cisgrã Rio com mais de 200 questões resolvidas em vídeo. Você vai levar um curso de matemática financeira para a Cisgrã Rio com mais de 100 questões resolvidas em vídeo. Um curso de língua portuguesa focado na Cisgrã Rio com mais de 100 questões. Você vai ter acesso ao suporte de tira dúvida do aluno. E você vai ter acesso ao curso de matemática. Curso de exercícios de matemática. Curso de exercícios de língua portuguesa. E a rota de estudos está personalizada, vamos dizer assim, direcionada para as aulas do concurso do BNB. Então, se somarmos todos esses valores, aí é a continha de padaria. Seu curso sairia por R$ 1.846,00. Mas hoje, você vai pagar por tudo isso, com todos esses benefícios, apenas R$ 12,40,98. Ou R$ 3,97 à vista. É isso mesmo. R$ 12,40,98 no cartão de crédito. Você pode parcelar em até 12 vezes. Ou R$ 3,97 no Pix. Beleza? Agora, fica a seu critério. A Suelen já está colocando aí o link do curso. E esse curso, com certeza, vai mudar a história da sua vida no BNB. Vai mudar, porque você vai ser aprovado. A história da sua vida vai ser transformada. Por quê? Porque você vai ser aprovado. Eu tenho certeza que esse curso vai te levar para um outro patamar. Tá legal? Aí, qualquer dúvida, você entra em contato aí com a Suelen, que ela vai te dar a direção correta. E aí, o que você vai te levar? Como é que você vai te levar? Você vai te levar?